Não existe cachê de 10 mil reais, disse o músico enganado pelo boteco. O músico foi machucado demais, massacrado demais, pois ama muito aquilo que faz. Cresce sem muita autoestima, sem muita esperança. Perde oportunidades de eventos melhores por cobrar pouco. O músico nunca foi valorizado nem pelos próprios pais. Ninguém ensinou o músico a se valorizar. Mal sabe ele que... ninguém gosta de coisa barata. Tem banda que cobra tão barato pra um evento que o contratante nem leva a sério. Joga de lado. A crença que fica pro músico é que não fecharam porque estava caro. Na próxima, ele cobra menos ainda. Até fechar o evento mais vagabundo do bairro. Aí o trauma está criado. Já era. 10 anos sem aumentar o cachê. Aprendeu a cobrar no bar, teve o pior professor de finanças do mundo. Essa tabela de bar tá errada, não tá não? Em 2007, a banda dos meus amigos inaugurou o maior pub de São Paulo. O cachê da banda deles era 1.200 reais. Pagavam bem pacas, dava 300 pila pra cada um. 15 anos se passaram. Sabe quanto esse bar tá pagando hoje? 1.200 reais. Ser músico é ser louco. Sim, eu sei. Podiam ao menos colocar um quadro na entrada desse bar. Estamos há 15 anos sem aumentar o cachê de nossas bandas. O maior presidente é o presidente do bar. Esse mantém a inflação congelada por 15 anos e ninguém questiona. Ainda é bajulado, recebe ligação de todo lado. Congela só o do músico. A corona era 6 e hoje é 18. Não existe cachê de 10 mil reais. Disse o apaixonado pelo boteco. Cuidado! A paixão engana a gente, atrapalha nossos planos. Quer um plano? Eu vou te dar um. Vai doer um pouco no início. Pede 20 orçamentos fingindo seu contratante de uma festa de empresa pra 400 pessoas. Se vira! Vai na lista do Zenk, do Lejudo, do Casar, do Google. Faz sua pesquisa de mercado. Agora você é o patrão. Não existe cachê de 10 mil reais. Então divirta-se com os orçamentos. E descobre o valor das bandas que saíram do bar. Não existe cachê de 10 mil reais. Será? 3 mil reais. 5 mil reais. 7 mil reais e a banda é brega. 9 mil reais. Cantor com o inglês errado e ainda desafinado. 12 mil reais. Tudo em playback. 15 mil. 20 mil. Pra tocar as mesmas músicas que você. 1 mil. 2 mil. 3 mil. 3 mil.